Vacina BCG contra a tuberculose está em teste para verificar a prevenção também contra a Covid-19. No Brasil, o estudo foi iniciado pela Fundação Oswaldo Cruz. Em relação à vacina BCG no combate à Covid-19, é uma tentativa interessante. Existem alguns trabalhos que mostram que essa vacina melhora a imunidade celular e poderia, por conta disso, ser uma arma, uma ferramenta contra esse novo vírus que causa a Covid-19. Ainda são estudos preliminares, carece de prova, existe então uma pesquisa clínica em andamento e aí a gente vai poder falar se essa é uma ferramenta de prevenção segura e eficaz ou não. Mas é uma esperança que deve ser estudada para ser comprovada ou descartada.